Eu venho encantado com a vida, com amor na avenida para apresentar Um surdo forte extravasa em meu peito, seguindo os caminhos do samba popular Na passarela, ilustrar de outras eras a alegria da multidão Com bebida farta e bonança, comemorando a nova estação Canto é canto, canto que veio de longe, do outro lado da terra Por aqui se faz presente, no outono, verão, no inverno e primavera Canto que veio de longe, do outro lado da terra Por aqui se faz presente, no outono, verão, no inverno e primavera Na Praça Onze, na Praça Onze O samba fez o seu lugar Na passarela do samba De vez veio se instalar Portela, Mangueira, Império Salgueiro Abriram portais pro mundo enxergar Lá vai a baiana, girando pra lá e pra cá Bateria envolvente, o samba não pode parar Meu cantar Meu cantar Exibe a arte com emoção Contagia e predomina No coração de cada folião Vem pra cá, meu povo Vem cantar Vem cantar No samba que é bom Vem samba Vem pra cá, meu povo Vem cantar No samba que é bom Vem sambar Eu conto que vou Eu venho encantado com a vida Com o amor na avenida Para apresentar Um surdo forte Estravaça em meu peito Seguindo os caminhos Do samba popular Na passarela Ilustrar de outras eras A alegria Da multidão Com bebida farta e bonança Comemorando A nova estação Canto é canto Canto que veio de longe Do outro lado da terra Por aqui se faz presente No outono, verão No inverno e primavera Canto que veio de longe Do outro lado da terra Por aqui se faz presente No outono, verão No inverno e primavera Na praça onze Na praça onze O samba fez o seu lugar Na passarela do samba De vez veio se instalar Portela, mangueira Império, salgueiro Abriram portais Pro mundo enxergar Lá vai a baiana Girando pra lá e pra cá Bateria envolvente O samba não pode parar Lá vai a baiana Girando pra lá e pra cá Bateria envolvente O samba não pode parar Meu cantar Meu cantar Exibe a arte com emoção Conta agir e predomina No coração de cada folião Vem pra cá meu povo Vem cantar No samba que é bom No samba que é bom Vem samba Vem pra cá meu povo Vem cantar No samba que é bom Vem samba Eu conto que vou Eu venho encantado com a vida Com amor na avenida Para apresentar O surdo forte Estravasse Estravaça em meu peito Seguindo os caminhos Do samba Do samba popular Na passarela Ilustrar de outras eras A alegria A alegria da multidão Com bebida farta E bonança Comemorando A nova estação Canto é canto Canto que veio de longe Do outro lado da terra Por aqui se faz presente No outono, verão No inverno e primavera Canto que veio de longe Do outro lado da terra Por aqui se faz presente Vem em si